Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia, capítulo 9, região amazônica, certo? Vamos conhecer aí essa região nossa do Brasil, que às vezes é pouco falada, tanto entre as pessoas que convivem com a gente, principalmente nos noticiários, quando fala é mais relacionada a assuntos que deixam no aspecto negativo da Amazônia. Mas enfim, a Amazônia não é só isso, a Amazônia não é só aspecto negativo, é aspecto positivo também. Então nós vamos conhecer não só também a questão da floresta, mas também a questão das suas riquezas, as riquezas que ela possui e, claro, também abordar os pontos negativos que, infelizmente, essa região sofre, que acaba refletindo nas questões negativas. Vamos conhecer um pouco melhor isso de uma maneira um pouco aprofundada a região da Amazônia, certo? Bom, como vocês sabem, a região da Amazônia, ela fica na região norte, a característica geográfica dela é na região norte do país, Brasil, e é uma região muito rica, pessoal, rica em minérios, metais preciosos, biodiversidade, né, na questão aí da fauna, da flora, né? Então, e devido a essas questões, devido a essa riqueza, né, a região sofre com inúmeros problemas aí, é como vocês devem saber, né, sofrem com queimadas, com garimpo ilegal, com a biopirataria, né, que é o sequestro de animais, né, para venda, comercialização, o sequestro de plantas, folhas, né, para uso medicinal, uso nos cosméticos, né, uma região também que sofre muito com desmatamento, com queimadas para a realização aí da agropecuária, agropecuária, o agronegócio está avançando muito, né, na Amazônia, então sobre essas coisas que a gente vai estudar, né, nesse capítulo, certo? Bom, então, pessoal, a região, como vocês podem ver, da Amazônia é uma região muito, muito, muito rica, né, que aí, por meio desse gráfico, nós podemos ter uma dimensão, né, do tamanho da Amazônia, uma dimensão na sua riqueza, né, tanto na riqueza que aborda, né, as regiões mais tropicais, né, ali da linha imaginária, né, dos trópicos ali, as riquezas relacionadas à sua produção, né, da sua riqueza, enfim, aos seus recursos naturais, né, então, a região geoeconômica muito forte relacionada aos seus recursos naturais, temos também a Amazônia Legal, região determinada para fins de desenvolvimento regional, que engloba não só o Brasil, ou melhor, não engloba não só a região norte, mas também pega parte do nordeste, do centro-oeste, né, e a questão, a região aí da Amazônia que aborda as questões do bioma da Amazônia, né, que envolve todos os aspectos relacionados ao ecossistema, né, a fauna, a flora, né, o clima, né, Então, a gente vai estudar dentro desse contexto aí da região, né. Bom, então, como vocês podem ver, né, quando a gente fala de Amazônia, muitos entendem, né, que ela só faz parte do território brasileiro, né, Mas, na verdade, a floresta amazônica, né, a região aí que contempla a floresta, né, ela parte, é, maior parte, claro, está no Brasil, né, região ali que abrange até parte ali do nordeste, do centro-oeste, como eu falei, mas também a Amazônia, ela está abrangendo, né, a mata, as questões climáticas, né, a biodiversidade, também abrange outros países aí, como a gente pode ver aqui nesse mapa, não é, a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, né, então temos aqui nessa parte de cima a Amazônia Equatorial, e aqui, a parte de baixo, a Amazônia Tropical, né, então é o que compõe aí a localização, para ser mais exato, né, onde que abrange aí todo o complexo amazônico, digamos assim, né. Bom, então, como vocês viram, né, a Amazônia, ela é uma região extensa, né, de muita floresta, né, muitos detalhes aí que a gente pode observar que tem no Brasil, tem também, né, nos outros países, né, que engloba aí a vegetação, a fauna, a flora, e também as riquezas naturais, né, claro que alguns aspectos mais, né, e outros aspectos nem tão, nem tanto assim. E o que faz com que, né, esse território possa, né, ser desenvolvido, possa ser explorado, né, é a região que ela possa vir a ser explorada, né, tanto biologicamente, né, o meio das espécies, quanto mineralmente, enfim, o que faz com que isso possa ser possível, né, e também a convivência ali, é o aspecto do transporte, né, a forma que a Amazônia, ela tá aí, digamos assim, distribuída, né, não só territorialmente, mas também tem os rios que interligam, né, e faz unir o território, né, da Amazônia. Então, possui aí uma rede hidrográfica muito extensa, muito grande, que possibilita, né, o desenvolvimento aí econômico, né, a economia faz com que ela gire, né, então o transporte hidrográfico é fundamental, né, que faz com que as mercadorias possam chegar até as pessoas, né, que possa, até as pessoas chegarem a outras regiões também, então isso faz com que as pessoas também ocupem, né, várias partes da Amazônia, né, por meio do acesso, né, que elas têm por meio da hidrovia, né, então utilizam em muitas embarcações, e o principal, aí, digamos, o principal é... é rio navegável, né, é o rio Amazonas, mas tem muitos outros também, como o rio Tapajós, o rio é... Solimões, né, e por aí vai. O rio Xingu, né, são muitos, são rios muito navegáveis, né, boa condição de navegação. Bom, então, sendo assim, né, pessoal, a Amazônia, ela tem uma economia local que parte desse princípio da importância desse transporte hidrográfico, certo? Bom, depois vamos falar aí da ocupação, né, da Amazônia, né, ou seja, a Amazônia é um território que ele é bastante, né, ocupado, né, ele possui, aí, é... mais de 5 mil quilômetros quadrados, mas, claro, nem todo o território ele está ocupado, né, vocês podem ver aqui que possui uma grande extensão, né, de área, né, de territorial, no caso aí, possui 40% da área territorial do Brasil, né, então, nessa parte em verde aqui, para você ver, quase metade do Brasil, a região da Amazônia, porém, esse território, né, ele é pouco populoso, né, então, no caso aí, a população, né, da Amazônia, ela está distribuída em 2%, né, em comparação ao Brasil, então, 2% da população brasileira concentra-se na Amazônia, então, um grande território para um grupo pequeno de pessoas estarem, está distribuída nele, né, e concentrado aí mais na região de Manaus, Belém, né, as cidades maiores aí desse território aí amazônico, certo? Como vocês podem ver aqui, né, Manaus é o primeiro, mais populoso, né, depois Belém e depois Cuiabá, né, de cidade demográfica aí, de, das três, três cidades que vocês podem ver. Então, aqui temos, né, o mapa da Amazônia, onde vocês podem ver, né, todo o território aí, as hidrovias, né, como eu falei, aqui, nesse, essa parte mais azul aqui, é o rio Amazonas, né, ela vai cortar praticamente todo o território, né, e depois tem os seus afluentes, né, dos outros rios menores, como o Xingu, o Tapajós, né, como eu falei, um dos rios aí mais importantes da Amazônia, né, então, esses rios extremamente navegáveis, né, possuem profundidade boa, né, uma largura boa, então, os navios, as embarcações conseguem navegar tranquilamente, transportando tanto pessoas quanto cargas. Bom, falamos aqui agora da ocupação da Amazônia, né, a ocupação da Amazônia, pessoal, ela não se deu por meio dos portugueses, né, se deu por meio dos indígenas, né, uma região ocupada aí muito antes da invasão portuguesa, né, nesse local, nessa região, e uma população nativa, digamos assim, que possuía na região Amazônia desde, né, antes da chegada da invasão dos portugueses, de 13 mil, 13 mil anos atrás, né, já possuía habitantes, né, na Amazônia, havia muito mais, né, um pouco mais aí de 100 mil, ou melhor, de 100 grupos, né, nativos na Amazônia, e que hoje essa população, ela vem caindo ano a ano, né, devido cada vez mais a invasão do homem branco nos seus territórios, mas hoje estima-se aí que tenha cerca de 100 grupos indígenas, né, que não tiveram contato nenhum com o homem branco, né, ou seja, vivem de forma totalmente isolada, né, do mundo que nós conhecemos, né, portanto não tem contato algum com a cultura do homem branco, e assim, então, preservam os seus costumes, né, a sua língua, o seu modo de viver, né, a produção do alimento, vivem muito da natureza e estão aí concentrados bem no interior, né, regiões de difícil acesso do Acre, da Amazônia, né, então, a gente pode observar, né, aqui nesse mapa, né, o território indígena na região da Amazônia, então, são áreas, né, de difícil acesso, né, então, por isso que eles estão preservados aí, pode ver que os extremos, né, da região amazônica, é as regiões aí que, de mais concentração, né, de povos indígenas aí. Então, sendo assim, né, eles sobrevivem, as comunidades isoladas da Amazônia sobrevivem da questão da natureza, né, da caça, da coleta, da extração de plantas, né, para poder curar, né, alguma enfermidade, né, da coleta de sementes para o plantio, cultivo de raízes, de batata doce, mandioca, né, e assim, então, utilizam, né, as suas técnicas, né, de construção para poder se abrigar, né, utilizando madeira, cipó, folhas, né, muitos, muitos elementos da natureza aí são utilizados para eles poderem sobreviver nesse local tão inóspito, né. Bom, é, diante de, de tudo isso, né, dessa, dessa população nativa, desse modo de sobrevivência que eles têm ainda hoje preservado, né, isso aos poucos já, já tá se perdendo, já tá acabando, né, que nem vocês podem olhar aqui no mapa, que existe aqui, né, poucas tribos, né, digamos assim, povos nativos nessa região, justamente porque o homem branco está avançando, né, principalmente o agronegócio está avançando nessa região, porque é uma região muito rica, né, em recursos hídricos, né, isso é fundamental para a agricultura, para poder utilizar água, né, para o irrigamento, né, da plantação, então muitas terras estão sendo invadidas e para o desenvolvimento da agricultura e também para a pecuária, né, para a criação de animais, né, então é muito triste, né, e essa região está sendo muito ocupada pelo agronegócio, né, e, sendo assim, né, os brasileiros praticamente aí estão colonizando, né, esse local, explorando esse local, ocupando esse local como forma de exploração, da mesma forma como os portugueses, né, fizeram, né, nesse território, né, então vão lá, devastam, retiram as riquezas, destrói a vegetação para aí um interesse maior, né, em outras atividades. No caso aí, né, hoje é o agronegócio, né, a pecuária, plantio da soja, o plantio do milho, né, mas antigamente eram outros interesses, né, era a madeira, né, quando os colonizadores chegaram aqui, invadiram, recolheram a madeira, as drogas, chamadas drogas do sertão, né, que eram as especiarias brasileiras, no caso aí, era o Guaraná, era a canela em pau, era o Urucum, né, o cravo, né, então são chamadas especiarias brasileiras que eram retiradas, né, gente, para poder comercializar lá na Europa, lá em Portugal, né, então isso se deu aí no período colonial, né, então, inicialmente a base econômica, né, dessa região se veio em torno desses produtos, né, dessas especiarias aí que seguiu, né, praticamente o período colonial inteiro, né, passando pelo Brasil Império também, que só foi mudar um pouco aí, né, o interesse, né, a partir do século XIX, quando surge o ciclo da borracha, então a Amazônia tem a riqueza, né, que são as seringueiras, que então o homem vai descobrir, né, que por meio desse leitezinho que a árvore escorre, né, do seu caule, quando você risca, né, ela, sai uma espécie de leite conhecido como látex, e então cerca aí de mais ou menos no ano de 1870, 1890, Manaus, principalmente, né, Belém, vai viver o alpogeu aí do, da riqueza, né, do ciclo da borracha, da seringueira, então eles recolhem esse leite, ferve ele, e ele se, leite ele vai engrossando, né, e depois ele se transforma na borracha, né, umas bolas de borracha, assim, que depois de pronta era exportada, né, para os Estados Unidos, para poder abastecer a indústria automobilística, né, principalmente a Ford, quando surge aí o automóvel, né, nos Estados Unidos, né, idealizado por Henry Ford, então a borracha irá para essas indústrias automobilísticas para poderem fazer os pneus, né, dos carros, então Manaus, né, região norte, se tornou muito próspera, né, por meio dessa riqueza, né, da borracha, foi possível modernizar a cidade, né, Manaus, Porto Velho, Belém, né, se tornaram muito modernas, para a época, né, pois as ruas foram modernizadas, foram construídas mais largas, foram construídos edifícios, prédios modernos, teatro, né, como você pode ver aqui, com uma arquitetura bem moderna para a época, que muitos, né, chamavam Manaus de Abel Epoch, né, ou seja, parecia-se muito com a, com a bela época, né, dos anos aí, gloriosos, né, de esplendor, que a Europa viveu, né, por meio das suas construções, da sua modernização, então, é, isso foi possível graças à riqueza da borracha, né, essa modernidade toda, e também, junto com essa riqueza, né, essa riqueza pode trazer também energia elétrica para a região de Manaus, que também era algo muito modernizador, né, para a época, né, então, a região passou a ser iluminada com energia elétrica. Bom, a riqueza da borracha, como vocês podem ver, ela de 1900, praticamente, né, era metade da produção mundial, né, e então, ao longo do tempo, né, 1905, 1910, infelizmente, né, isso vai, é, caindo, né, ou melhor, num caso aí, em relação mundial, vai caindo, mas brasileira, ela vai aumentando. Bom, enfim, já eu chego lá, eu falo porque isso foi caindo, né, a produção, ela foi caindo, mas foi uma coisa importante também, foi que Manaus se torna uma cidade populosa, né, para a época, devido a essa riqueza também do ciclo da borracha, né, ou seja, a seringueira, né, a produção da borracha, atraiu muitos trabalhadores, né, de várias regiões, principalmente da região centro-oeste, norte, né, nordeste, né, do Brasil, ou seja, muitos imigrantes também vieram, libaneses, sírios, para a região, para trabalhar na seringueira, né, Manaus era, então, uma cidade muito promissora, e, então, elevou, né, a expectativa aí, da densidade populacional, em média, e antes o ciclo da borracha era 50 mil, com o ciclo da borracha se torna 250 mil pessoas, né, residindo em Manaus, então, para a época, era um grande fluxo aí, né, de circulação de pessoas, e também de concentração, de pessoas, mas, quando chega a 1910, né, isso vai caindo, né, drasticamente, como vocês podem observar aqui, na tabela, na produção mundial, né, de 42%, né, vai para 27%, em 1915, depois, em 1922, 5% da produção, justamente, por quê? Porque, muitos, né, interessados como produzir a borracha, né, muitos estrangeiros vieram e roubaram, né, digamos assim, a planta, né, pegaram uma muda, da seringueira, e foram plantar em outros países, né, e resultou aí, um, apareceu um grande plantio de seringueira na Ásia, então, a Ásia começou a se destacar também como grande produtora de borracha, borracha por meio aí dessa riqueza brasileira, né, então, a borracha nos anos 1910, 1920, começa a sofrer, né, uma queda aí na sua produção, né, que foi muito ruim para a economia do Brasil e economia local também, né. Por outro lado, né, por outro lado, né, a Manaus, né, trouxe, né, a riqueza, né, a modernização, trouxe também a anexação de território, né, como, por exemplo, o Acre. O Acre faz, era um território que pertencia à Bolívia, né, então, por meio do ciclo da borracha, né, os seringueiros avançam esse território para poder extrair o látex, né, e então os bolivianos, ao saber disso, quase iniciou uma guerra com o Brasil, né, só não iniciou, né, porque houve um acordo aí, digamos assim, em 1899, de vender, né, parte aí do território boliviano para o Brasil. Então, esse acordo, ele foi feito em 1899, mais ou menos aí, e a venda girou em torno de 2 milhões de libras esterlinas, né, num dinheiro inglês aí, a venda desse território. Em contrapartida, os bolivianos exigiram, né, que fizesse uma estrada, né, uma linha de ferro, digamos assim, para poder escoar a produção boliviana para a região do oeste do Brasil, né, oeste não, a região leste do Brasil, né, a estrada de ferro, madeira Mamoré. Infelizmente, né, na época não foi possível construir, mas depois construíram, mas esse momento, ela está desativada. Então, gente, isso demonstra para a gente, né, que o Brasil conseguiu muitas riquezas, né, território, né, o ciclo da borracha foi muito importante para o Brasil, hoje, portanto, então, a Acre pertence ao território brasileiro, é um estado da federação brasileira, né, só que é um estado, né, que está muito distante dos grandes centros, né, bem afastado, né, afastado até aí do estado do Amazonas, né, está muito ao extremo, né, está mais próximo ao Seno Pacífico do que o do Atlântico, né, mais ao oeste do que ao leste, né, das grandes capitais, dos grandes centros econômicos, né, e, sendo assim, é um país que é pouco atrativo, depois do ciclo da borracha, se tornou pouco atrativo, né, então muitas pessoas saíram do Acre, né, enfim, é um território menos, o segundo menos populoso do Brasil, né, só perde para Roraima, né, Então, aí estima-se aí que a população tenha aí 700 mil habitantes, mais ou menos, né, então, é isso, gente, vamos parar por aqui, né, e próxima aula nós iremos ver outros aspectos da Amazônia, né, como, por exemplo, os recursos naturais, né, na Amazônia, tanto ligado às questões ligadas à fauna, né, como também aos minérios, né, os minerais que nela existem, né, vamos ver como que a população, as pessoas lidar com isso, né, como o governo se lidar com isso, e depois, para finalizar, né, numa outra aula, vamos ver os projetos de infraestrutura para a integração nacional do território, né, ou seja, o governo, né, desenvolveram várias políticas para aproximar, né, para incentivar, né, os investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, para investir na Amazônia, para ela não ficar tão isolada, assim, dos grandes centros econômicos, principalmente sul e sudeste, né, Então, vamos ver como que o governo, quais as políticas que eles desenvolveram em torno para o desenvolvimento daí da Amazônia, certo? Então, ficamos por aqui, até mais, tudo de bom, tchau, tchau. Detalhe, não esqueçam, né, de fazer as notações de vocês, dúvidas, registra também no chat, nós resolveremos, né, esclarecemos essas dúvidas, para vocês aí não terem, não ficar com essa dúvida, né, então, por isso que é bom registrar, tá bom, gente? No chat, então, a gente vê tudo isso. Legal? Tchau, tchau. Até mais.